A 1.3.0 e autorizado o teste e ingresso para pista 2.0 via taxi e alfa, chame alinhado para a terceira 2.0, H1.0. A 1.3.0 e autorizado o teste e ingresso para pista 2.0, registro o teste e ingresso para pista 2.0, A 1.3.0 e autorizado o teste e ingresso para pista 2.0 via taxi e alfa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.